Apresentantes das companhias aéreas se reúnem hoje com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A ideia é discutir uma saída para o preço das passagens antes do lançamento do Voa Brasil, no próximo dia 5. Esse programa vai oferecer passagens a R$ 200 para aposentados, pensionistas e estudantes do programa Universidade para Todos. Ao todo, esse público soma pouco mais de 21 bilhões de pessoas. A Petrobras também tem sido procurada pelos ministros para discutir a redução no preço da querosene de aviação, que, segundo os empresários, contribui para o encarecimento no valor das passagens aéreas.